O último time que ganhou da Libertadores foi quem, irmão? Ah, mano, primeira vez de ganhar a vez. Quem foi? Primeira vez... Antes era nós, pô. Antes era o Vascão, pô. E aí? Vascão! Caralho, mano. A última vez que você pulou aí de comemoração foi quando, mano? O que? Dois anos? Ah, só porque eu fui campeão ano passado que ia mandar essa? Eu fui campeão cinco vezes, velho. Sai daí, pô. Porra, aí quebrou. Ainda bem que tu sabe que é cinco. Então, em um ano, em um ano. Que diz que... Ah, para. É cinco brasileiros que vocês têm. É pentas, é ex, eu não sei aonde. Não, não, a gente tem sete, mano. Mas tá de boa, mas tá de boa. Não tem preconceito com outros times, não. Mas meu time ganha todo dia. Deixa eu te dar um papo aí. O que a gente vai fazer aí hoje, mano? Fala aí. E até a reunião não vai ter mais, eu acho, eu acho. Bora jogar um papinho aí pra ver, mano. Não sei lá. Mano, a gente tinha que fazer isso aqui hoje, mano. Tinha que pegar o carro, mano. Um carro de alguém pra desmanchar, tá ligado? Tá ligado? Pensa essa motinha aí, bora. Pensa quem é essa moto aí? A Bia, porra. Pô, você é dele, mano. Joga ele no saco aí e acabou, tchau. Não desmanchar, não desmanchar essa porra. Brincar muito. Não, tá ligado. Então, vamos tentar fazer alguma coisa aí, mano. Ficar parado aqui não dá não. Não, daqui a pouco vem alguém aí. Papo reto. Bora, bora, bora. Tá, mas cadê? Olha aí nós quatro aqui. Mano, o garganta tá ruindo, garganta. Espera aí que eu vou tentar ver de novo aqui. Vamos ver aqui. O que a gente pode fazer? Nós quatro aqui, mano. Tem mais um hospital. Vamos ver o bagulho do carro lá mesmo, pô. Do carro? Mano, o problema é que ninguém tem arma, cara. E a última vez que a gente tentou assaltar os caras, o cara meteu bala em nós, véi. É, mano. É até o pai, é isso, véi. Melhorou agora, melhorou agora. Melhorou, melhorou. Acho que tá de melhor. Você vai atropelar alguém, caralho. Então, vamos fazer uma coisa. Acho que o Mil Grau ali tem arma, pô. Mil Grau? Cadê, cadê, cadê? É esse aí que chega de volta aí, velho. Você tem arma aí? Você tem pistola aí? Pra você é 50 milhões. Eu só tô com machete. Eu não quero comprar, caralho. Eu não tenho arma, não, véi. Não, ontem eu perdi no banco. E o cara do cartão tá me devendo três pistolas, véi. Tá bom, tá bom. Vamos fazer o seguinte, então. Machado, todo mundo tem? Tem, tem. Tem um pé de cabra. Tá, os quatro. Tem, os quatro? Tem um sobrenome, eu não tenho, não. Ah, três dá, mano. Se tiver três, tá bom, mano. Pô, a gente parece homem da caverna. Nunca tem nada, véi. Caralho, mano. Pra roubar os caras de machado, facão, véi. Os caras que fornecem arma também, pô. Os caras também nunca trazem as paradas, véi. Tá tranquilo. O que é que vocês largaram ali atrás? Tem um carro ali, quatro portas ali atrás, né, mano. Ele tá em cinco, véi. O que a gente pode fazer? Pegar esse quatro. Um pé de moto. Três no carro, dois na moto. Não, não, não. Dois na moto, não. Ficar um na moto. Se ficar dois na moto, a polícia para. Vamos. Um na moto. E o restante no carro, os quatro, véi. Ah, faz o quê? Objetivo, pegar os caras ou o carro, mano. A gente tem que pegar o carro pra testar o desmanche, cara. Eu tenho uns negócios ali pra desmanchar. Pega a visão. Aquele carro lá tá com o fumezão? Tá, tá com o fumezão. Então, dá pra meter o Jack, tá ligado? Falar, ó, a arma tá apontando na tua cabeça. É, lógico, mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Visão, visão. Só ninguém sai do carro. Porque se ele puxar a arma, a gente mete o pé com o carro, Fique. Correto. Não vai dar, não. Então, vamos lá. Pega o carro lá, que é o Dom lá. Pega o carro lá. Vambora, vambora. Vamos dar as voltas aí. Agora sim. Ó, trigo. Aquele negócio de trigo que tá dando dinheiro. Só que os caras tá armados, véi. Tem muita gente lá. A última vez deu ruim, mano. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Mas, se tiver armado, véi, nem best. Tem que tomar cuidado com a PRS, viu? Ela tá esperta lá, viu? Sim, sim. Só rodeando lá, mano. Tem que ficar esperto. Então, é isso aí, cara. Começando mais um vídeo com vocês, mano. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Demorou? Mas deixa o like e comenta. Comenta aí, véi. Os 10 primeiros comentários do vídeo. De todo vídeo. Agora eu vou começar... Vou começar... A agradecer no final do vídeo. Demorou? Então, deixa o comentário aí, fi. Final do vídeo vai ter agradecimento. Pode escrever qualquer coisa, tipo... É, eu estou aqui, tá ligado? Escreve qualquer coisa. Estou aqui, estou vendo o vídeo, pá. Caralho, ninguém quer pegar o P1, viado. Eu pego, eu pego. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Vai, vai, vai. Vambora, vambora. Mas mascarado mesmo, tá ouvido o pretão mesmo. Ih, na frente não tá não, né, véi? Não, na frente não tá. Nossa, que carro mal palpado, hein, mano. Não, na frente não tá. Meu Deus. Eu vou parar de lado buscando, hein. É, eu vou parar de lado, mano. Nossa PRF vem de frente e quebrou. Mano, por aqui não é a melhor saída, não, véi. Para aí. Tira a máscara tudo aí, quando vê alguém volta. Não, não, os de trás ficam. Os da frente tira. Alguém tá aí armado aí? Não, né? Não, liguei, tem arma, né? Não, liguei, tem arma, né? Não, liguei, tem arma, né? Pra eu, pelo menos, apontar. Ninguém é rico, não, mano. Liguei, tem arma, mano. Vambora, vambora. Vambora, mano. Você tá seguindo, não? Tá o por trás da favela, por trás. Desliga o farol aí, liga o farol. Tira a máscara aí, quem tá no P2 aí. Ô, P2, tira a máscara, viu, cabaço. Vambora, mano. Carrinho agora tá no Mype, mano. Ó, esquadrão, tio. Nunca faça isso na vida real, tá ligado? Isso aqui é só um game, mano. Só um game. Como é que é o negócio? Fazem ver. Despararem, nós. Nós é o que... Nós é trabalhador, mano. Aparentemente tem delegado aí, sei lá, alguma coisa. Bota, bota num anúncio aí que vende informação de desmanche, filho. A gente vende, mano. Vai ganhar dinheiro, velho. Os caras não entregam os negócios? Meu Deus, mano. Tá querendo morrer, porra? Ó, o cara perguntou quanto. Fala tudo. Fica. Fala... Fala... 25, mano. Vende por quanto aí? Aí, eu fui. 25. 25, eu conto. Mas o negócio é que ali os caras não... Não vai com os carros deles, né, vão. Tudo com aqueles carros lá de... Tipo, azendeiro lá que os caras disponibilizam. Tá ligado, tá ligado. Aqui a gente vai ter que perder dinheiro, mano. Nós vai, tipo, vender a informação. Pegou a visão? Sim, sim. Eu mandei aqui pra cima. Agora vai se não vai querer. Desmancheão, velho. Vamos ver. A última vez que ele veio aqui, Dom. Aí, tem caraiote. Tem não, tem não. Tem não, tem não. Caralho, não tem não, tio. Bem, bora lá no... Vai lá no processo ali pra trás? Processo ali. Não, não. Não lá na fazenda. Nosso lugar ali. Era pra trás. Não ali não, mano. Processo aqui, do lado esquerdo. Mas aí, nós vai roubar os grãos dos caras? Pô, pô. Que troca. Ah, a intenção é dinheiro, mas grão... Então, agora. Eles não vão ter dinheiro ali não. Provavelmente. Não, é carro, né? É, o carro a gente só vai achar na Senna, cara. Aqui o pessoal... Tem lá a Shibuya. A Shibuya, sei lá. Aquela... Caminhão, caminhão. Esse caminhão já serve. Olha, ele tá indo pra lá. Ele tá indo pra lá. Bora lá. Ele já viu, já viu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Gosta nele ali, filho. Vai sair, não. Calma. Nossa senhora. Nossa, que burro. Meu Deus. Perdeu. Já para, já para. Nossa, mas não para não, tio. Vai tomar bala, vai tomar bala, vai tomar bala. Vai tomar bala. Vai tomar bala. Nossa, mas ele não vai parar, não, velho. Nossa senhora. Vaza, vaza, vaza. Não sou muito caminhão, velho. Os caras ali vão vazar, filho. Aqueles caras devem ter arma, velho. Meu Deus. Meu Deus, você é muito burra, mano. Você é bração, mano. Fica atrás de carro, não, velho. Nossa, velho. Vem uns caras de moto. Caramba, os caras de moto, filho. Aparentemente, tem concorrência aí pra roubar. Não é bom pra gente não, isso, velho. Porque os caras têm arma. É, então, os caras devem estar tudo armados. Nós aqui de machado. Vamos ficar na direção da cidade, né? Vai pegar um carro. Agramento alto aqui. Tô indo lá e já volto. Não esquece o cinto. Mas o cara do caminhão bateu. Bonito os caminhões, eu acho, lá, velho. Voltando aqui, guys. Aparentemente, tem alguém atrás de mim aqui. E adivinha quem é, mano? Só adivinha quem é. Vamos encostar aqui, né, mano? Vou passar um panho aqui. Já é? Já é, mano. Só de boa? Tranquilo, tranquilo. Tá fazendo o que? Tão, mano. Vim bater o papo contigo aí, mano. Você tá de boa agora? Tô, tô. Cheguei, cheguei. Caralho, que porra de cara de preto é esse aí, porra? Cara da mesa ali, né, mano? Pensei que o cara fosse até um PF, sentado ali. Tá louco, cheguei. Pois não. Seu aviãozinho tá aqui. Vou ficar dando bobeira aí, não. A barriga não passa. De preto aqui, parece PF. Da porra aqui. Ele já? Não, é fala, é fala. É doido esse cara aí. Tão, mano. Troquei ideia com o advogado daquela parada da casa lá, mano. Sei. Caralho, o cara deu pra trás, mano. Ele não queria pegar lá? É, então. Falei que era pra processar a prefeitura lá, tá ligado? Sim. Aí ele falou que tem uns clientes aí que é da prefeitura, que tem que procurar outro advogado, mano. O cara só no papo furado, tá ligado? Cara, tinha um cara que tinha mandado uma mensagem agora ali, velho. Que é negócio de justiça, mano. O cara mandou uma mensagem agora, velho. Não é do gabinete de juiz, não, mano? Tudo bom? Ixi, os caras tá querendo roubar a minha moto aqui, mano. Será? Quem? Tá aqui no meio da rua, os caras tentam roubar. Que, que cara? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fiquei aqui, tava no meio da rua, tá tranquilo, tô aí, invasões, ó. Ah, os caras tentam roubar a moto, cara, velho. A moto no meio da rua, João. Ah, pode. Então, velho. Rapaz, isso aí é só pra advogado mesmo, mano. Tem que arrumar outro carro, porra. Vai com uma puta... Isso que é foda, mano. Já deu trabalho pra achar um, quando eu achei, o cara deu dessa aí, tá ligado? Pô, aí vai quebrar pra caramba, velho. Agora é outra coisa, mano. Não tem nada, os caras... Eu comprei, já tem quatro dias, os caras não entregou, velho. Puta, aí é foda, mano. Tô quase sem grana aqui pra coisar as paradas, velho. Eu tenho informação de desmanche, se você quiser aí, mano. Você tem a info do desmanche, mano? Tem, tem, mano. E como é que tá funcionando essa parada aí? Então, mano, a gente não testou aqui não, tá ligado, ainda. Porque a gente foi atrás agora de carro e ainda não pegou o carro. Mas... A princípio, você além de ter o local do desmanche, você tem que ter um item, uma ferramenta. Pra poder desmanchar o carro, mano. Exatamente. Você vai levar o carro até o desmanche. E aí, lá, você vai usar essa ferramenta. Essa ferramenta, eu achei, tá ligado? Só o desmanche aqui, os caras a gente tá vendendo por 30. Agora, com a ferramenta, é 45, mano. Cara, ele é puxado e vale por quanto tempo, mano, isso aí? Essa ferramenta é sua, tá ligado? Aí, você... Não, tipo, a informação não muda. Não, não, a informação não muda, não. A informação é sempre lá, velho. O local é sempre lá. E aí, depende de alguém pra desmanchar? Nada, é você mesmo. É você com a peça lá, você desmancha o negócio. Interessante isso aí, mano. Interessante. E você já tem essas ferramentas, então? É, eu tenho uma lá. Se quiser, eu posso... E aí, no caso, tipo, depois que eu desmanchar um carro, essa ferramenta aí, ela vai estragar, mano? Aí é que tá. Eu te falei que eu não testei ainda, mano. Eu não faço ideia, velho. A gente tava tendo a pegar um carro pra testar, mano. Entendeu. Mano, eu vou fechar contigo, então, mano. Você vai querer só o local? Ou você vai querer mais junto com a peça? Vou pegar uma ferramentinha aí, mano. Faz um preço bom pra nós aí, pô. Tá, mano. Vou fazer o seguinte. Fecha 40 aí, então, mano. Tirar 5 aí. Fecha 40 com a informação, mais... Mais a ferramentinha aí. Exatamente. Beleza, é. Vou querer, mano. Vou querer sim. Demorou. Passa aí pra 25 aí. Vamos ali. 25 a conta? É. Transferir aqui, calma aí. Nossa, já consegui vender aqui informação, mano. Que beleza. Agora a dele é de verdade. Aquela que a gente passou pro cara ali é mentira, mano. Você pode até ir lá dar uma olhadinha, mano. Dois machos. Vou, mano. Vem escondidinho. Vê se chega aí. Chegou, chegou, chegou. Bora lá. Beleza. Vou ficar atento por aqui. É um local multisafe, né? Espera aí na sua moto aí que eu já volto. Beleza, tranquilo. Vambora lá. Vamos pegar lá a parada pra ele. Quarentinha, mano. Vem tipo quarentinha, velho. Tá tranquilo. Vamos lá. Já peguei a parada já. Vamos correr aqui. Não ficar muito tempo aqui dando bobeira, não? Que esse cara pode aparecer. Quem que tá lá no topo lá, porra? Olhando. Manda aí, manda aí. Isso aí que isso aí é raro, hein, mano. Isso aqui dá B.O., né? Com os polícia, né? Rapaz, eu acho que não, mano. Essa aqui que é a sua moto? É, essa aqui, mano. Sobe aí, sobe aí. Deixa eu botar no GPS pra você. Se eu não tô enganado, é ali. Mas se você chegar ali pertinho, você vai ver que tem um portão. Cara, não tem como você errar. Ali é a cara da desmanche, tá ligado? Hum, de boa, de boa. Caso você não ache, você me dá um toque. Você tem meu número. Tá, de boa, mano. Aí você dá uma olhadinha lá. Aí é só levar o carro que você pegar e usar essa porra aí, chico. Tranquilo, e como é que tá aí, mano? Tem previsão de quando vai chegar aí? Vocês sabem quando vai chegar os negócios aí, de comendo? Era pra ter chegado ontem, só que não vieram. E hoje então também não chega? Acho que não. Bom que era quatro dias ontem. É, amanhã até chegou ontem, mano. Ele não chegou. E hoje também acho que não vai, velho. Tá. Então, não sei. Talvez amanhã, depois. Eu não sei. Depois eu falo com você lá, mano. Dá de boa então. Eu tô com uma ideia aí, mano. Se você quiser um... Se você quiser dar um upgrade nas vendas aí, mano. A gente pode trocar uma ideia aí. Demorou, demorou. Não, firma. Amanhã a gente troca uma ideia firme então, mano. Tranquilo, valeu, valeu, valeu. Fechou, mano. Tamo junto aí, velho. É, beleza. Vendi uma informaçãozinha já do desmancho. Ah, caô. Vendi, mano. Para de ser cauziro. Ah, tá bom então. Pra quem que tu vendeu? O cara ali que eu tô falando, pô. Tem muito cauziro. Ué, mas vendi. Trinta pau, velho. É, trinta? Trinta conta. Vendi informação, fi. Aí, velho. Tem apagão aí, hein. Não, informação do desmancho. Meu. Cada um vende o que pode, né, irmão. Que caralho, velho. Esse cara... Ah, tia. Eu pago dez conto. Dez conto? Matava de boa, fi. Ganhei... Dez conto, velho. Dez conto. Não, dez mil mesmo. Dez mil. Eu vou dar um cortezinho aqui, gajo. Já volto, cê não vai dar a iniciada, sabe? Vê aí. Aê, caralho. É, não. Foi... Foi... Acho que eu comendei foi sete mil, mano. Vê, vê, vê se tá certo aí, mano. Sete mil tá pra notar com a cara. Cê é louco, mano. Eu paguei caro, velho. Quanto que eles me deram aí, o meu? Calma aí. Mano, claro, pô. Puta que pariu, tê doente, moleque. 100? Caralho, esses caras demoraram esse tempo todo. Tinha que ter juros, velho. Próxima vez, a gente joga aí de cima da ponta. Ô, mano, tua mochila tá cheia, tá ligado? Me dá 50 aí. Então, 50 mesmo. Nossa, esqueci, mano. Pô, cê consegue botar na sua mochila e não levar, velho? Ô, volta aí, velho. Consegue subir aqui e não pegar os outros 50? Eu já tô indo aí. É que eu esqueci de comprar pra pegar a mochila lá. Esse Michael Jackson tá foda. Michael Jackson, faz ideia, hein? Tem carro não, velho? Tem, pô. Tava na garagem lá, só que eu tenho que ir lá pegar. Ah, pode crer. Pega aí o viadão. Aí, pega aí os 50 aí. Ele vai lá pegar os outros 50. Só cabe 50 com você? Cabe 70, acho. Vamos lá, então. Vamos lá na casa guardar e voltar aqui rapidão. Bota 10 no chão cada um aí. Aí, cê vai lá e pega o restante. Aí, guys. Tô pegando meus negócios aqui, mano. Tem passo já que a gente pegou e os caras não trouxeram. Eu só tenho que falar com o agiota lá que ele falou que tem um plano, velho. Já que o meu negócio chegou, agora eu vou falar com ele pra saber que plano é esse que a gente vai ganhar mais dinheiro, tá ligado? Vamos ver, mano. E eu vou vender informação, certo? Deixa eu sacar aqui, velho. 58, 50 mil. Vou pra embaixo 58. Ah, tá. Calma, velho. Nossa, já vai meu dinheiro todo. Nossa, é 50 mil. Qual que é a sua? Passei o dinheiro aí. Essa recebi aqui. Que boa. Que que é que cê falou? Minha casa é essa aqui de trás. Onde, viado? Eu, aqui. Ih, tá invisível. Isso aqui tá louco, mano. A sua frente aqui, mano. Caralho, nem que Michael Jackson é a Airpods. Minha casa aqui em cima, mano. Bicho, cê tá na frente da minha casa, mano. Vem aqui. Tô te vendo, mano. Sério mesmo. Caralho, esse deve ser cego. Mano, eu ainda deixei ele aí e falei, ó. Aquela casa ali de trás. Só tem uma casa aqui, mano. Essa aqui, ó. Essa aqui. É, mano. Sobe aí. Voltando, voltando, voltando. É o seguinte. Vamos falar com a Agiota aí, mas já tá vindo aí. Teve atualização. Já tá ficando dia, tá ligado? Teve atualização. Se é dia, não. Tá ficando noite. Agora que eu tô vendo. Teve atualização. Agora tem fome e sede. Voltou. A fome e a sede. Tô tem que comer. Fala aí, fala aí. Vai vir a 10 AK aí, viu? Como é que é o negócio? Tá ligado, as encomendas? Ah. A máfia vai tá vir a 10 AK 47 aí, tá melhor. Hoje? Caralho, sim. O que nós vamos fazer? Ah. Ah, eu encomendei ontem, viado. Os moleques da máfia é mó rápido. Eu encomendei ontem, eu fui lá um lugar lá, comprei 1 milhão e 900, deu 10. Eu não vou comprar imitar não, imitar é muito ruim. Eu tô com 600 mil aqui agora lá, tá ligado? Quer comprar mais de imitar. Só que os moleques falam que na semana já vale virar as armas novas, entendeu? Ah, pode crer, pode crer. É melhor esperar. Aquela imitar lá, acho que vai ser ruim. Ela tá de boa. Daqui a pouco eu tô aí, vou ter que vender uns negócios aí. É, tem que botar as armas na mão quando eles botar a cara. Vambora, galera, vambora. Isso aí vai acontecer, acho que no vídeo de hoje ainda, hein, guys. Não sei, não sei. Vamos ver. Com o boi, tem que levar os produtos todos pra lá. Guys, vai ter muita atualização, guys. Muita atualização durante essa semana. Então, não perca nenhum vídeo, demorou? Já deixa o like, inscreve no canal, ative o sininho. As atualizações muito boas vão vir aí, mano. Muito. Uma dessas é a fome e a sede. Aquela parada do colete, agora, quando a pessoa compra o colete, automaticamente, ela já tem que colocar no corpo. Tem um script que quando ela compra o colete, já fica no corpo. Se ela tirar, sai o colete, tá ligado? Então, agora, quando a pessoa dá colete, já tem que mostrar. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que comprar uma comida e uma água aqui, mano. Tô esperando a giota, falei que eu tava por aqui, mano. Vixe, a comida, mano. Chocolate. Churrasco. Cara, agora eu só tenho que comer, tá ligado? Ah, tá, calma aí. Acho que é um comando barra comer. É, isso mesmo, olha lá. Eu comprei o cachorro quente e me deram hambúrguer, mano. Aí, mano. Vocês são loucos, caralho. Vamos ver, eu pedi suco, velho. Ah, me deu suco, me deu suco. Junk, olha lá. É junk, mano. Demorou tomar um suquinho aqui. Tá safe, tá safe. Cadê o cara, mano? Não pode crer, mano. O cara tá te procurando lá dentro, mano. O outro lá. Olha lá. E aí, quer te perguntar? Você falou que você tinha ideia aí pra um negócio? Então, mano. Falar contigo aí. Tá com as ideias aí pra fazer virar um dinheiro aí, tá ligado? Qual que é a ideia? Então, é. Tranquilo. Aí, esse aí tá infectado. Tá com a máscara, se liga. Chega pra lá, mano. Fala aí. Fica longe aqui. Então, você tá vendendo as paradas lá, né? Sim, sim. Eu tenho até produto lá. E você tá com capital bom, mano? Pra tá vendendo essas paradas aí? Então, mano. Qual capital? Tá um pouco baixo no momento. Por quê? Então, é. Você costuma lucrar quanto, mano? Cada um, mano. Cada um eu ganho 250. Pode crer. Então, mano. Só que essa parada aí vai mudar lá agora, mano. Já tem uma reunião hoje. Vai mudar. Só quem vai comprar vai ser o chefe. E aí vai quebrar agora, né? Entendi, mano. Só ele vai poder comprar com o dinheiro dele. Você não vai conseguir tirar lucro disso aí, então, né? É. Só vou tirar lucro só do dele que eu vender, tá ligado? Uhum. Entendi. Aí vai quebrar. Já mudou o sistema. Vai mudar, né? É. Então, isso aí já não vai rolar, né? É. Isso aí não dá, não, mano. Infelizmente. Se pensar e tiver mais alguma coisa, mano. Só dá o toque. Que isso aí vai ter osso. Vamos lá pra favela. Ah. Os caras ali tinham ideia boa. Só que vai ter uma reunião hoje, guys. Vai mudar algumas coisas. Vai mudar algumas coisas. Vai ficar mais real. Para, para, para. Calma aí, calma aí. Calma aí. Quanto vocês dão pra esses caras de aviãozinho, mano? Pra gente tá fazendo isso aí? Vai dar 20 metros, 50, 70. Ele vende. Não, porcentagem. Não, que porcentagem? Tem porcentagem também. Ele vende graça a parada, porra? É, não. Não, não. Ó, vai lá. Eu tenho 50 metros. Não, vai. Tem 100. Quantos que fica pra ele, pra mim? Não, ó, seu animal. Ó, eu dou 100 pra ele, certo? Pra ele vender. Ele vende. Vai lá, dá 100 mil. 110, sei lá. Aí você, do seu coração, você vê quantos que você quer dar pra ele esse dinheiro sujo. Ah, pode crer, pode crer. E aí, mano? Vai querer vender pra mim? 100? Tipo assim, eu mandei 50 pra ele e deu 60 mil, tá ligado? Eu dei 25 mil pra ele. Mas é dinheiro limpo ou sujo? Ah, é sujo, né? Sujo, sujo, sujo. Hum, sujo burro. Pode crer que você fala do jeito meio burro. Então, mano. Calma aí, então. Eu vou pegar ali a parada ali. Vou pegar 50. Aí quando você acabar, você vai e pega mais 50. Já é. Já acabou hoje mesmo. Demorou, pera aí. Vambora, vambora. Deixa esse cara, deixa a parada no negócio ali, não. Ah, só tô sem mochila. Aí, ó. As últimas 10. Sou morador aí, mano. Sempre na atividade, tá ligado? Tranquilo. Aí você vai entregar esse negócio hoje ainda, então? Sim, até hoje. Pra originar, né, tá ligado? Tá, tá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vende lá, então. Depois você dá um toque aí. Pronto, pronto. É pra ser. Pode ser o voo aí, mano. Esquisito, esquisito. Já é. Demorou. Pronto, deixa ele ir lá agora, guys. Deixa ele ir lá vender os negócios. Enquanto isso, se eu pegar minha moto ali, mano, vou lá na cidade, velho. Ixi, quem é isso aqui? Os caras aí vão ter que esperar um pouco. Eles vão ter que fazer alguma coisa aí. Então, enquanto isso, eu vou ficar parado aqui, não. Aí, vamos esperar ele? Mano, a parada é a seguinte, a gente vai encostar aqui, vou desligar o farol. Vou esconder sua moto pra ele não ver, calma, calma. Esconder bem aqui a moto do cara. Vambora, 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 vambora. Fica, fica... Fala baixinho, mano. Tá, tá. Vai, vai, vai. Mas vamos ter que pular pela cerca. Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Vem cá, vem cá. Segue, segue. Guys, a gente vai tentar ver se tem carro ali pra pegar, tá ligado? Os caras tão fazendo um negócio e deixa o carro bem meio de louco ali, tá ligado? Ah, tem dois caras lá. E o que a gente vai fazer? A gente vai passar por aqui, por esse cantinho, ó. Pra eles não verem nós, ó. Passar por aqui, ó. Nossa, aqui é alto. Aí, caralho. Ai. Tira daqui, eu tô preso. Aí, saí. Tá, porra. Nossa. Ai. Machuquei aqui, mano. Nossa senhora. Deixei ele ficar de costas. Tá comendo. Vem, vem devagar, vem devagar, vem devagar. Fica parado aqui, fica parado. Pá. Vai, 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 vai. Aproveita de costas. Vambora, vambora, vambora. Esse gravento superficial dele, só aquela arranhadinha, velho. Aquela merda dele. Vambora, vambora. Avançando pela muita. Pá. Devagarzinho. Calma, calma. Para aí, isso, para aí. Vou devagar, mano. Tem dois lá, velho. E eu acho que... Eu acho que ali tem carro mesmo, velho. Calma aí, calma aí. Vou puxar um binóculo aqui. Fica agachado, fica agachado. Eita. Tô com um binóculo aqui na busca. Calma aí. Você tem binóculo aí? Ah, eu tenho na mochila também, calma aí. Levanta, não. Tem um carro lá, mano. Nossa, tem carro lá, velho. Voltei, rapaziada. Gente. Tem carro aqui, não. O que vocês estão fazendo? Estava vendo que tinha carro aqui. Aqui no... No grão. Mano, como é que tira essa porra desse binóculo, caralho? Binóculo? Como é que tira o binóculo? Esquita, por favor, você aí, velho. Ah, tá aqui, tá aqui. Mas ninguém me respondeu, pô. Como tira o binóculo, filha da mãe? O idiota saiu de perto de mim, velho. Olha as ideias, velho. Bicho burro do caralho. Me deixou aqui, mano. Olha só. Vem pra cá. Vem aqui, mano. Rapaziada, tão vindo aí, mano. Esquita. Caralho, mano. Tô a meia hora ali de chamar, não sei, some. Por que que você saiu de lá? Não entendi, mano. Tem um carrinho lá. Volta, pô, velho. O cara vai chegar aqui, velho. É, os caras vão chegar. O cara vai chegar agora. Agora? É. Nossa. Cadê o carro? Os caras estão parados lá, mano. Tem uma moto lá. Ah, tá vendo? É um preto, né? Tudo lá, tio. Deu mole, mano. Nossa. Vou ter que voltar a pegar encomenda, galera. As paradas. Os caras estavam ali na canteira. Fiquei bugado com a porra do binóquio. Esqueci, tem que apertar F6 pra atirar, mano. É. Nossa. Aquilo ali é o que é pé, é? Nossa senhora. É, velho. Caralho, dá bem que não ganha traste. Vambora, vambora voltar na favela, mano. Que merda. Acho que a gente ia fazer um negócio. Não, a gente tem que pegar um carro, mano. Não tem como. Já tem o terceiro vídeo que eu falo que a gente ia pegar um carro e não pega, eu acho, velho. E aí, como é que nós vamos fazer agora? Então, quer dizer que vai ser só nós três que pegar 10 AK, é isso? É. Como é que a gente vai fazer isso, mano? Não tem carro, não tem... Vamos ter que ir no levando, ir no levando. De moto? Cada um equipe uma AK aí, tá ligado? Nossa, esses dois tem uma moto rápida. A minha ali, velho. A minha ali é a osso, velho. Não, você vai na garupa aqui, danado. Na garupa você vai ficar muito lerdo, mano. Não, só... Vamos fazer o seguinte. Vamos três motos, vamos três motos. Não tem o que fazer, velho. Eu fiquei sabendo aqui, ó. Fiquei sabendo em um... Em um aviãozinho, meu olheiro aqui. Que a PM tá tudo em treinamento. Ué, então vamos embora. Vou pegar minha moto aqui. Calma aí, calma aí. Ah, vou de moto aqui, fi. Já que ele tem informação boa ali. Mas, tipo assim, tira essa massa. Bota o capacete, tira esse colete, mano. Porque senão vai dar muita vista, tá ligado? Acho que nós temos que ir buscar com isso aqui, mano. Ou não. Com isso aí mesmo? Ah, sabe mesmo? Mas aí sim. Ah, só vamos. É 10 AK, vai lá. Vai, você que sabe o local. Onde que é o local? Onde é o PK3, aí nós vamos trazer. Depois nós vai lá, pega... Tá, então onde que é o local? Pra gente saber, não botar aqui pra nós. Tá, vai, vai, vai. Só segue. Ele esqueceu que eu tô com uma moto que não corre muito. Comeu o... Só para esse lugar que ele tem. Tá, mas você sabe que minha moto é um pouco lerda, mano. Cuidado. Vamos lá, vamos lá. Não, não, tá de boa. Só tem nós três. Vamos fazer essa corre. Nossa, isso aqui pode dar muito errado, galera. É nós três. Eu acho que é mais rápido aqui, não é não? Se você falar pra nós onde que é o local, fica melhor pra definir aqui. É um observatório, você sabe onde que é? Observar. Ah, tá ligado. Eu tô ligado. Não, eu sei mais ou menos, tá ligado? Ah, eu acho que eu sei. Vai, vai, vai. Eita. Caralho, calma, mano. O moleque que é tudo lá. Ah, é bem liso. Estamos encomendando a cava, um cicadinho aqui na favela. Quero ver, mano. Não ajuda em merda nenhuma. Olha, esses caras aí não podem ajudar nós não lá, quando chegar lá, velho? Não. Será, mano? Vamos conversar com o cara, pô. Tipo assim, pra ele estar indo na favela, não tem que pagar mais, tá ligado? Nossa. Tem que dar uma faixa aqui. Ué, só não deixar eles entrar na favela. Leva até a porta. O trato é até a favela. Vagá aí, caralho. Cada um, quando chegar lá, pega, cada um pega uma caia com bala. Tá, tá. A gente faz três viagens aí, quatro, tá de boa, né? É, tá, tá. Nossa senhora, eu tô levando a mochila aqui e vou estar parado nas costas, mano. Nem vai chamar muita atenção, não, arcar nas costas. Meu Deus, velho. Parece um monte de bumbum, mano. O que que é? Tá, vai indicar a baú da faxão. Chega na baú da faxão, guarda lá e... Eu não sei, velho. Eu vou ter que ir com vocês. Ah, na hora de voltar, mano. Aqui, ó. Vira aqui, ó. É aqui, ó. A gente tem que subir. Vambora. Mano, quem vai buscar a K de moto, velho? Quem faz isso? Isso aqui não der ruim, mano. A gente só vai conseguir coisa boa aqui agora. Vamos lá, vamos lá. A ideia é de quem? É de quem? É dele, né? Patatinho. Vamos ver quando que vai... Vamos ver que essa ideia vai terminar no final. Vamos ver, mano. Fica até o final pra ver essa ideia dele de buscar as paradas de moto. Vamos lá, vamos lá. Os caras estão aqui. Vou até botar a máscara depois. Vai aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Os caras já estão todos ali em cima, pá. Os caras estão parecendo que estão com a mesma roupa que a nossa, mano. É, nós só estamos... Vamos ter que fazer umas viagens aí porque nós só estamos em três, tá ligado? Porque o resto aí está tudo em viagem. Eu acho que talvez... Talvez dê pra caber, mano. Olha, está aqui as balas. Vem lá. Munição primeira. As balas... Cada um vai equipá-la com uma, entendeu? Nós vamos levar lá, depois nós vamos... Aí os caras chegando aí, mano. Eita, porra. Chegou mais gente aí, véi. Vamos lá, vamos lá. Tem que pegar os equipamentos, véi. Calma aí, calma. Deixa eu te perguntar aqui se a mochila está de boa aí. Vou ter que passar os negócios aí, véi. Tá, tá. É duas municípios. É, rapaziada. E aí? Pode passar aqui, né? Calma aí, calma aí. Deixa eu te passar os negócios aqui. Que isso. Ah, é, velho. Pode ser me dar, pode ser me dar. Ah, é, beleza. Deixa eu te dar uma parada aí, você come, pô. Fica em cima da montanha, entendeu? Fica em cima da montanha e carros e carros de volta, certo? Cadê? Onde que eu tenho que pegar aqui, ó? Na primeira... Essa daqui é só as balas que tem? É, só as balas, né? Vamos guardar as balas aí. Você tá botando ali na moto? Só dá pra botar 200 na moto, né? Só leva aí. Pega 200 aí também, véi. 200 não, 500 aí. Aí, você dá a mochila de vocês aí que eu berei as armas. A última contender ali tem as pistolas lá, cá. Não dá pra tirar, não, fio. Mas vamos levar as munições lá pro favela, então. Daqui a pouco nós voltamos aqui. Tranquilidade. Vamos ficar aqui no aguarde. Peço vocês só uma atenção pra ninguém seguir vocês aí. Então, ok. Deixa eu botar aqui. A chance disso dá ruim é muito grande. Preciso botar mais 100. A velocidade da AK tá no terceiro de... Se quiser ver se consegue levar alguma... Conseguiram pegar tudo já? Safe, safe. Conseguiram pegar as balas tudo já, né? Foi, foi. Tá, agora as AK aí. Tem que levar as em 3 em 3, mano. AK tá aqui, ó. Não, AK nós vamos levar lá primeiro. Ué, mano, vamos levar uma AK logo. Vocês equipam aí uma, vocês equipam uma na mão aí, tá ligado? Exatamente. E já leva duas aí. Caso aconteça alguma coisa, já tem uma AK na mão. Exatamente. Exatamente. Dá pra levar 6, dá só mais uma viagem. Diminui uma viagem, mano. Deixa eu pegar aqui uma AK aqui. Diminui o peso não, será? Eu também tinha que equipar uma AK, guys. Se você conseguir levar aí na mochila, você sabe aí. Porque se depender de alguma coisa, mano. Deixa eu ver aqui como é. Vou conferir o material aqui. Ah, material bom, hein, mano. Material bom, material bom. Vou pegar outro aí. Vou desmontar e botar na mochila aqui a outra. Nossa, é leve, hein, os AK, né, mano? É, é leve, é leve. Vou levar tudo de uma vez, jeitão, pô. Se faz, dá pra levar, mano. Nossa, vou levar tudo, ué. Ah, tranquilo, peguei tudo os AK já. Peguei quatro AK, cinco AK aqui. Peguei uma, peguei uma aqui. Desmontei uma, botei na mochila aqui. Tá com quantas aí, velho? Eu tô com três. Ah, então ia tá certo. Daqui a pouco nós voltamos aí pra pegar. Bora, vambora, 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 mano. Tá tudo certinho? Não vai precisar mais de voltar, não? Não, vai precisar voltar pra pegar as munição, né? Ué, ah, tem mais um carro. Tem mais um carro com munição, vai. Mano, duas mil, duas mil tá ali, pô. Eu acho que acabou as munição, mano. Tá vazio lá o carro. Ah, não, tem mais, tem mais. Ué, vambora então, vambora, vambora. Agora é rápido, hein, rapaziada. Vai, 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 sem parar, mano. Vambora, vambora, guys. Aqui não dá pra parar, não, tio. Sem capacete, sem tudo, mano. Não dá pra parar lá, não. A gente tá... Não bate a moto. É, vai bater também, não, tio. Eu tô vendo os caras quase batendo, velho. Nossa, essa moto aqui é boa fazer curva, hein. Mais, mais, opa, 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 quase. Vamos segurar, vamos segurar. Isso, vem pra cá. Se quiser morrer agora, não é hora, não. Não, não, vambora, 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 tio. Devagar, aí. Não tão rápido, também nem tão devagar. Vambora. Pô, a cá é lezinha, viado. É mais leve do que as lezinhas, mano. Tô louco. Tô levando aqui... Só que a cá tem madeira, né, mano. Não é totalmente ferro. Aqui, ó, tem que cortar esse caminho aqui, ó. É de terra, aí é devagar. Devagar, devagar, devagar. Senão você vai deslizar com esse pneu seu ruim. Belo lugar pra ele passar, mano. Aqui tem que passar devagarzinho, porque o pneu dele não é apropriado pra terra. De ninguém aqui, né. Devagar. Se escorregar aqui, tem que ir pro hospital, caralho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Devagar, vai cair. Devagar. Devagar. Vou levar os equipamentos. Eu não sei como é que ele conseguiu levar cinco ali, mano. Só coube um na minha mochila. Ele tá levando cinco. Me fala como. Ele tá botando em outro buraco. Essas AK, mano. Eu não sei qual, não, tá legal? Mas acho que ele tá levando em outra AK. Não, entre os outros equipamentos. Bora, bora. Eu tenho que te dar a volta. Bora, pá. Mete louco, não. Mete louco, não. Devagarzinho. Safe. Não, vamos aí. Já era. Calma, quando entrar na favela vai devagar, mas que aí a gente não precisa ir tão rápido, não. Porque eu não sei onde que é o bagulho. Bora, vambora. Nossa, acho que vai dar safe, hein. Dela primeira vez a estratégia dessa ANTA deu certo, mano. Bora, bora, bora. Devagar. Devagar. Depois escorrega, aí dá ruim, tá ligado? A gente tá com a moto aqui, a gente tá com a moto aqui. Bora devagarzinho. Pá, é ali que eles estão. Bem esquisito, né? Calma, mano. Ó o velho aí, mano. Essa aqui é uma Falcon, não é uma Sinho, não. Olha a moto aqui agora. Aonde você botou? Olha ali. Bora, bora, bora. A casinha na mão, pá. Porque se tiver gente aqui, né. Nossa, mano. Que isso, que isso, que isso, que isso? Passou aqui, passou aqui de moto, quem é? Ô, irmão, você tá doido, porra. Tô jogando, hein, velho. Quase tão muito ator. Bora aqui, bora aqui. Mas que é doido, velho. O cara entrando com as roupas, nada a ver. Parece um Talibã, porra. Pega, pega, pega as balas da minha moto lá, velho. Porque eu tô sem mochila. Tipo, eu tô com a mochila aqui, só que ela é pequena. Deixa ele guardar ali as paradas, pá. Eu não sei aonde que eles estão guardando aqui, tá ligado, mano? Podia ter alguma coisa diferenciada, né, velho? Tá de boa. Bora, vambora. Vou pegar ali as balas. Cadê minha moto, mano? Cacinha, antes da moto ali. Você tá pegando a minha, hein? Deixa eu pegar o teu. Conseguiu pegar? Tá de boa, conseguiram pegar. Nossa senhora. E aqui de moto, quem é que tá aqui na frente? Sabe com essa moto verde aqui, velho? Cara, tem quatro motos aqui, mano. Quem é o outro aí? Tá, vai, tá, tá. Guarda, guarda aí. Vamos logo, vamos lá pegar o restante, mano. Guarda aí, guarda aí. Não tem mais não, não tem mais não. Não tem bala. Ai, você falou pros caras que iam voltar a pegar o resto, carai. É, eu falei sem querer, mano. Tá, porra. Avisa os caras aí, então, porra. Eu avisei, eu peguei as mil, nem pra vocês terem. Ah, pode crer, mano. Só queria saber qual buraco você botou a Zakai aí, mano. Ah, tá de boa. Ah, carai. Tá bom, deu certo, deu certo, mano. Vai, tudo certinho aqui no bolo. Boa, boa, boa. Aí, nós vintei, isso é mais coisa que esses moleques. Deu mais certo do que se fosse com todo mundo, certeza, mano. Tá, tá. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer, botar o plano em prática da parada? É, agora vinte vai ter reunião. Eu vou marcar lá que nós botou tudo no mal. Tá, marca aí, marca aí. Preciso ir no médico, fica aquela mensagem lá em cima. Superficial, tá ligado? Aí é osso, mano. Vocês estão vendendo Master Pick aí? Alguém de vocês dois? Não. Depois tem que ir lá pegar e nós começamos a vender também, mano. Vai atrás de carro, vambora, 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 vambora. Vai, vai, vai. Vai na frente. Vai, vai, vai. Vambora, 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 mano. Meu Deus, mano. Vai, tio. Sem capa, sem nada, mano. Tava nem saber, filho. A gente vai assim. Mas é que tá, a gente tem que levar uma Master Pick, não, velho. Ninguém tem. Eu tenho um dia que compra. Então, vai lá, compra lá e a gente vai na direção do trigo. Não, vamos todo mundo comprar junto. Certeza? Então vai, 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 vai. Então, vambora, vambora, vambora. Aí a gente vai saber onde que compra, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Aí eu já tô com a roupa diferenciada, tipo. Sem capacete, de máscara. Se a polícia vinha, ela vinha atrás de mim, certeza. Minha moto é mais lerda, mano. Olha isso. Olha lá, os caras sentam do pé, mano. Nossa, eu tenho que melhorar minha moto, velho. Essa aqui nem moto é minha, velho. Essa moto nem minha é, velho. Bora, caralho. Onde que é? Qual? Minha mãe, boa! Boa! Puta que pariu. Nossa senhora, velho. Eita, velho. Chamar o médico aqui, calma aí. Falar nada pra ele não, na moral. Chame aqui o médico aqui, velho. Calma aí. Caralho, que carro bonito, tio. Algum de vocês dois conseguiu chamar o Samu aí, velho? Eu que eu tô chamando, não tá atendendo, velho. Vou pegar sua moto aqui, calma aí. Vou pegar sua moto, vou lá no médico, velho. Olha que pariu. Vou lá no médico, velho. Será que tem Samu? Cadê o cara? Cadê o cara? Volta aí, volta aí, irmão. Não dá minha parada aí de roupa aí. Caralho, só faz merda os caras aqui, mano. Mas tá bom, foi o Patatila que tá devendo mesmo. Que se dane. O cara vai me passar duas, velho. Passou uns caras de moto aqui, hein. É, dois caras de preço. Vai que eu vou ver quem é ele. Se eles voltarem, eu dou toque no rádio. Fica esperto aí. A motinha é rápida, hein, mano. Olha que diferença da minha. O bicho caiu igual um pateta. Olha os caras aqui de moto. Olha o médico aqui. Ele fica parado aqui. Olha lá, olha lá. E aí, médico? Tranquilo? E aí? Consegue dar atendimento pro pessoal ali, não? Que tá caindo na estrada, não? Mano, aonde? Tá ali depois da fazenda que tem ali na frente ali. Vamos precisar vir pro hospital? Hum... Aí eu já não sei, hein, doutor. Por quê? Eu acho que sim, não sei. Se não é de trem, eu vou lá. Acho que é melhor levar. Vou pegar a mulher, sim. Vou pegar a mulher, sim. Vou pegar a mulher, sim. Porra, não tô chamando você igual aqui, seu palhaço. Tá meu, mãe. Tá indo, já tá indo. Já tá indo. Deixa eu vir aqui, já. Vambora, vambora. Tem que vir buscar os caras aqui. Nossa! Atropelou a mulher, mano. Vambora, vambora. Caralho, seria do bom, hein, mano. Deixa ele passar. Vai estar rápido, velho. E o mecânico, tá vindo? Mecânico? Mota o do outro aqui, porra. Puta que pariu, velho. Olha a ambulância. Esse bichinho tá vindo aqui cana, mano. Vai bater de frente com a Samu, ó. Olha o palhaço, ó. Ah, dá. Isso aqui ele vai bater de frente com a Samu, lá. Devagar, Samu. Devagar. Que agora tem dois caídos, é isso? Caralho! Quase que... Quase que bate, usam. O que que deu? É esse cara aí, ó. É o de lá, o de lá, Samu. Ele sofreu um acidente de moto. Conseguiram um bater no outro de moto. E aí, esse aí caiu. Dois animal. Meu Deus. Nossa, simbola. Caralho, passou um aqui. Viu um, né? Que isso, velho? Esse aí tá... Não, não é o cara lá? É, é o cara. Deixa o cara lá. Doutor, se tiver um remédiozinho aí também, doutor. Tá aqui eu dou uma arranhada no joelho ali. Tem várias aqui. Cadê vocês? Fica, quem ia tomar remédio pra falar. Quem ia tomar remédio. Tá aqui eu ralei o joelho ali atrás, agora. Eu vou lá pegar mil conto lá. Eu vou comprar... Quanto que é a lockpick aqui? É a masterpick 500 conto. Quem que é que me deu bom, mano? Nossa, mano... Foi esse boom aí, ó. Quebrou até a moto dele aí, velho. Eu vou lá pegar dinheiro e volto aqui. Vou pegar dinheiro e volto aqui. Tá aqui que tá vindo mó rapidão e o moleque fecha a via, né, mano? Muito detalhe. Tá, deixa eu ir lá fazer esse negócio logo, mano. O que que é? Eu tô aqui procurando. Vou pegar o dinheiro, calma. Pronto, cheguei. Onde que compra aqui a parada? Lá no final. Olha lá no final. Tá onde? Deixa eu ir aí. Caralho, mano. Que porra é essa? Quebrou tudo. Depois deu que sou o P1. Deixa eu ver aqui, utilitários. Comprar. Nossa, o C4, mano. Placa aqui. Card. Pá. Master Pit. Viu que aí tem o... Ah, mas você tá com o dinheiro na mão, essa bosta. Eu tô com o dinheiro aqui, calma aí. Eu tô com o dinheiro. Eu tô com o dinheiro aqui. Só que essa key aqui é um pouco pesadinha, calma aí. Pra que, key? Não, não, não. Tô falando por quê. Tá ligado lá no desmanche, não é? A Master Pit aqui. Compre aqui, velho. Vou te passar o dinheiro. Lá onde eu te mostrei lá, lembra? Que tinha aquele negócio de key, não sei o quê. Compre aí, compre aí. Compre aí, que eu tô... Tem essa mochê que eu esqueci de pegar lá. Compre aí duas Master Pit aqui. Ó a merda, ó a merda que vai dar isso aqui, mano. A gente tá querendo pegar um carro diferente, pô. Eu não tô entendendo. Que caro de carro é esse, mano. Calma pra quê? Fala aí. E aí, mano. Que belo carro, hein, tio? Maravilha. É, a gente tá aqui só olhando os carros aí, pô. A gente tá precisando de uns carros aí. Tem uns carros pra nós, não? Gostou, rapaz? É, esse carro aí seria massa, hein. Nossa, ela vai me reconhecer, mano. Ah, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Maravilha, vamos fazer os carros aí, né? Esquece, esquece, esquece. Acho que ela reconheceu a minha voz, já vê se é minha. Puta que pariu, muito bate ali. É o Jota do Vanilla, gente. Só que não, aqui, eu não sei, né? Não, não, mas eu sei quem é. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar um carro aí. Vamos rapidão, rapidão, cinco minutos. Vamos ver se a gente consegue pegar um carro em cinco minutos, vai. Cinco minutos. Vocês não estão armados? Tem, tem, tem machado, tem coisa que tá armada ali. Vamos embora, vem, vem, bora, bora. Vai, 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 vai. Que dito, vai ficar uma moto parada, João? Cadê, gente? Tá aqui, tá nós todos aqui. Tem cinco motos. Tem quatro motos, João. Bora, bora, bora. É a hora de ação rápida. Cinco minutos pra reunião, hein. Ah, essa reunião você é pra trás. Eu sou pontual. É, é assim. Cadê o... Vocês aí da frente estão armados, né? Nossa, vocês estão... Cadê o patatira? Patatira, espera um pouco aí. Vocês aí na frente estão armados, não tá? Tem como responder, mano? Eu acho que eles estão não. Você, você tá... É ele ali, ó. Eu não. Não tem ninguém armado? Eu só vou fazer... Eu guardei minha arma, né, pra fazer... Tá, machado, alguma coisa? Ah, não tem nada. Eu vou fazer o acompanhamento. Ah, essa é tão fácil. Então tá, vamos te enrolar na boca, vai. Vai, vai, vai. Nossa, mano. Só tem... Porra, rapaz. É um monte de palhaço, mano. Qualquer carro, até de farm? Não, não. Vamos pegar um carro aí e vamos levar depois pra desmanchar, mano. Até se tiver parado, a gente pensa. É o maniqueiro. Isso aqui é só os 3% do carro. Ah, os caras já sumiram, mano. A gente vai na dire... Olha ali, tem carro ali, velho. Outro de carro ali, tem um monte de carro. Para, para, porra. Não vai lá, não. Calma, porra. Tem gente lá, os caras de preto. Vaza, 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 vaza. Eles podem estar armados. Esses caras estão todos mirados. Vaza, 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 vaza. Vaza. Caralho, um monte de cara ali, mano. Fica esperto, hein. Você viu, velho. Ah, dos caras armados. Os caras tudo armados ali, velho. Ah, tá, tá. Isso aí... É... Tô parou uma foda de porra desses molequezinhos, velho. Quem é esses caras? Sei lá, mano. Vamos os caras ficar armados ali. A massa não, né, mano. Vamos voltar pra favela aí. Depois nós vamos ver se... Nossa, então vai, então vai. Vamos embora lá na favela. Não, por aí não, porra. Volta pra direita aí. Direita, direita, direita. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não vai roubar nós, não. Esse cara aí que tá flotando a moto sabe, hein. Não, ele aqui é... É você tá aprendendo com os pessoal. O cara tá voltando por onde tá os caras. Olha essa ideia. Tem que descobrir quem é esses caras aí, porra. Dependendo desses caras podem dar arma pra nós aí. É verdade. Daqui a pouco a gente tá aí e os caras entram aí na favela. E aí? Não, não, não. Entra não. Você passa muita confiança falando isso aí, mano. É, boa. Demorou, demorou. O que é que falou? Vou fazer um cortezinho aqui, guys. Eu vou falar com vocês que vai ter uma reuniãozinha rapidão. Aí, guys, vambora, hein. O resto que não quiser tá dispensado aí, tranquilo? Aqui é o plano de planejamento, mano. A gente vai organizar aqui. Caralho, todo mundo, porra. Não, beleza, então, rapaz. Não, fica só vendo. Pode, pode. Mas aí fica de longe. Eu só quero o pessoal aqui na mesa aqui do planejamento aqui. Vambora. Bora, pode vir todo mundo pra cá que eu ia em equipe de planejamento aí. Bora, bora, bora. Eu vou ficar na equipe de planejamento, guys, aqui. Vamos começar já a atiçar já esse equipe de planejamento. Eu vou logo avisando vocês. Vans estão sendo encomendadas, tá bom? Quem tá com a mão... Pode falar, Fê. Não, não, não. Tranquilo. Vans estão sendo encomendadas, tá bom? E vão ser... Plotagens. Envelopamento. Ah, sim. E vão ser envelopadas, tá bom? Pra serem usadas como disfarce pra esses planejamentos. O primeiro planejamento aqui que a gente vai fazer, a princípio, não precisa muito disso, tá bom? É... É mais as roupas mesmo. Tranquilo? O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai planejar um assalto no banco fleca, tá bom? Eu queria saber quem pode agora... Já ficar disponível aí pra gente poder fazer isso agora. A gente vai no local agora, você tá falando? É, a gente vai se arrumar, vamos trocar de roupa e vamos no local. Calma aí, mas calma aí. É bom aí todo mundo? Como é que é o negócio? Então, eu quero saber. Quem quer, tipo, ir pra passar uma hora por aí quase lá planejando, tá ligado? Que é sem imprevistos. Eu não quero... Eu quero... Beleza, não tem que aprender a trabalhar com imprevistos. Mas assim, pra tentar induzir ao máximo os imprevistos e desvantagens que possam acontecer. No meio do tiroteio, fuga e tudo. Então bora, bora. Não, deixa o cara, deixa o cara. Pode ir, pode ir que eu fico aqui, pô. Eu não vou ir não, eu vou ficar, eu vou ficar. Vai ficar? Então, temos quatro aqui, contando comigo? Não, sem contar comigo, né? São nós quatro aqui. Não, minto, nós cinco. Tá, acho que dá sim, rapaziada, dá sim, dá sim. Tranquilo? Vamos então lá, vamos... Faz o seguinte, vocês vão ali pro Babi Zagarapa ali, eu vou pegar um veículo melhor e a gente se organiza. Vendo no caminho, vendo, vendo. A gente vai lá trocar, a roupa a gente vai numa loja de roupa trocar. Fica todo mundo sem máximo aí, só como um cidadão qualquer, tá bom? Não quer que eu vá adiantando com o pessoal não, eu tô com um carro ali que cabe quatro pessoas. Tchau! Tchau! Tchau!